Oi! O que é mais um episódio aqui? Serão os 3Ds minigames no J3! Esse não é o nome, é... É... Ganhando todos os modos do Hypixel. E a gente vai ter o segundo episódio pra mim, esse daqui é o terceiro episódio pro Davi e pro João. É porque eu ganhei Skywatch no primeiro episódio, e eles precisavam de... E eles precisaram de 2. Eu participei, eu vou deixar no link desse vídeo daqui, e eu vou deixar o vídeo deles quando eles postarem. Eu acho que hoje amanhã eu vou postar o meu. O segundo? Primeiro. Eu acho que eu vou postar o meu hoje. Ou amanhã. Eu também. Vou começar o meu, tá? Tá, começo. Oi galera, no final, o vídeo não está vindo pra ser que fizeram aquela série lá de Hypixel, e tamo... Ganhar todos os modos nesse vídeo agora, a gente vai ter o Bad Wards. A gente tava na academia, Skywars, e a gente ficou ganhou. Foi até que divisa, Skywars. Eu ganhei o Bad Wards. Foi fácil. Eu acho que no primeiro... Eu acho que no primeiro episódio, eu fiz o Bad Wards. Mano, Skywars foi fácil. Pensando bem. Porque dois episódios, eu sei que demorou bastante, mas foi fácil. Porque era um negócio de 1v1 versus 1v1. Então, se fosse de time, Skywars 3v3 seria bem mais rápido. Até foi fácil pra um 1v1 versus 1v1. Eu tenho certeza que TNT1... Acho que TNT1 a gente vai ter que fazer o seguinte. Se uma pessoa ganhar, conta por todo mundo, velho. Porque não tem como ganhar todo mundo TNT1. É muito difícil. É. Eu vou fazer contas pro meio. Um que é bem fácil de ganhar pelo que pega. É. Não, eu acho que dá. Mas vai ter que ser no final da... Sério. Calma, Davi. Ah, eu não vou fazer ponte pra lá, não. Davi, mano, não tem ponte pra outras coisas, não. Não tem diamante, esmeralda, tá, Davi? Meu Deus. É, isso aí. Mano, então só vai ter no final da série. Provavelmente. Sim. O HC Champions. Eu acho que vai ser esses módulos que a gente não vai conseguir. Acho que o HC Champions a gente vai precisar, né? Não. tá bom. Mãe, vai tomar com a criança. Tá bom. Não, mas acho que... Davi, mas rap já é copyright... Mano, já pode tomar copyright. Geralmente, rap não cria uma música... Então, você não pode tomar copyright. Você só pode... Davi, você só pode... Davi, você só... Não... Não... O rap também. O rap também é copyright também. Não, só... Não, não toma. Porque ele só faz aquele negócio, não é? Tipo... Não, não é eles. Só eles. Não são. Não são. Mano, o rap é praticamente... É bem parecido, então, mano. Pode ser a mesma coisa, velho. Eu acho que é. Não quer lançar? Não, no vermelho não. Tô traumatizado. Eu matei o vermelho, tá? Eu vou puxar. Mano, nossa, eu subi muito rápido aqui. Vai. Ah, muito bom! Eu não tenho que ficar aí, já não vai dar essa que ficar aí. Calma. Eu tenho... Não, é só a gente quebrar madeira. Calma. Não, você. Tá indo a nadar, gente? Não. Meu Deus, velho. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tô aqui na base, já. Ah, morri, velho. Morri. Mano, alguém devia estar indo pra... Mano, alguém veio me ajudar. Eu pensei que o Nadia tinha ainda te ajudado. Não. Só que eu fiz na base aqui. Pera, eu não tenho que dar a minha base. Tá, não. Tá, não. Mano, olha, como eu tava falando daquele paródia de rap? Olha, você só toma copyright se você usar, tipo, a letra de outra pessoa. Você não toma copyright se você estiver só usando a música de fundo. Entendeu? Se tiver o que a pessoa tá falando, você toma copyright. Então, se você colocar um rap, você não pode tomar copyright, que é a pessoa que tá usando a música de fundo. Então, ela já tá... Ela não tá desobedecendo, mas ela já tá fazendo uma coisa que aí agora não é dela, tipo, a coisa principal, então... Mano, eu quase quebrei aqui o vermelho. Não, mano, alguém me ajuda. O vermelho é verde, velho. O verde tá muito no nosso nível. Não, o vermelho que tá no nosso nível. O verde não tem como, não. Não, eu falo que o verde tá muito no nosso nível. Então, tá muito... Não, mas não dá pra matar eles, mano. Eles são muito fortes. O verde? Uhum. Não, você sabe, mano. PVP, eles são bons. Tiago, vem da cara com ele. Ai, pedido, ai, pedido, ai, pedido. Volta pra baixo. Ó, corre, corre, corre. O vermelho tá no caminho, o vermelho tá no caminho. Trepa, triga-te. Vai. Pega isso aqui. Boa. Pega isso aqui. Mano, não, não. Eu tô com 10, mano. Eu tô com 10, mano. Eu tô com 10, mano. Ô, mano, vamos acabar logo com o vermelho. O vermelho, o vermelho, o vermelho, o vermelho, o vermelho, o vermelho. Ó, vermelho, não dá, não dá. Eu vou botar no baú, sabe? Vou botar no baú. Ah, mano, o cara comeu o maçã, mano. Ele não febrou nada, hein, vai ver. Como assim? Ele é doido. Vou botar, vou botar, vou botar, eu ganho. Boa. Eu botei no baú, vou botar no baú, tá no baú, tá no baú. Eu vou botar as coisas mentidinhas. Ah, depois ela sentou, já deu. Ô, gente. Ô, gente, vamos achar logo no vermelho. Vem, alguém vem comigo, por favor. Não, vai, também não vai ser, Thiago. Tá muito bem do cara. Calma. Eu tô pelo contrário, tô bem mal aqui, cara. Eu tô muito bem. O amarelo e o verde tá saltando, tá? Tá. Calma, não pode ficar logo aqui. Tá, tá fazendo. Vem, ele tá aqui. Calma. Aqui, vai. Aqui é um. Aqui, onde eu tô? Ah, mano. O outro, o outro, o outro, o outro me matou. Ele pulou e me matou. O Davi vai fazer duas espadas de Dilma pra ele Ele já fez isso Uma vez Mas você já fez a madura espada de Dilma pra você Mano, se a gente quer ganhar a partida Ô mano, vamos de novo Eu tô muito bem preparada dessa vez Dessa vez eu não morro tão rápido Davi, você consegue fazer mais, tá? Você não pegou 10? Davi, mas é melhor você fazer obsidiana pro time, né? João, sobe Calma, a gente se esconde Meu Deus Eu vou me esconder aqui Não, outro cara aqui Não, outro cara aqui Sai de mim Eu vou seguir, eu vou seguir minha cara Não, outro cara aqui Ah, mano Eu matei dois Eu matei, eu matei Calma, calma, calma Mano, tô fazendo muito claro Mano, eu matei Ô João, sabe que eu matei dois Mas aí, mano Mano, eu tava dentro Não tinha como matar três Não tinha como Se eu tiver Eu vou na próxima Eu vou levar a Golden Apple O que eu acho que vai me ajudar um pouco Eu vou ter o meu bolo do Andy Não, meu vermelho tá vindo, tá? Meu vermelho tá vindo O que é mentira? Pela barra do lateral O que tem gente? O que tem gente? Eu não tenho lá Eu tô sem meu visite Eu não tô com a visite Tá, água vai faltar Meu Deus Tá já dançando Calma Máximo Agora vem Não dá Quando dá pra pular nele Os caras pulam em mim Dá pra pular nele Mas aí eu vou ter que Tá muito na consciência Bula Mata o cara Mata o cara Mata o cara Eu sinto, ó Mata o cara Mata o cara Eu vou entrar ali dentro da proteção Eu vou colocar o cara Tá, vai lá Eu vou comprar Mãe, eu acho que vai na base dele Não, 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 não Não vai Espera, espera Não vai na base dele, não Não vai na base dele, não Mãe, eu vou guardar Essa espécie aqui na bala Os caras tão vindo, tá? Me ajuda Só um, só um Esses caras estão querendo matar gente com um Eu não vou subir dessa vez Eu não tenho bloco Como é que o cara não faz em baixo? Eu, 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 eu tô atrás e eu falo O cara vai dar a volta O cara vai dar a volta Tá vendo? Deu minha volta na base Deu minha volta na base Vai, 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 vai Vamos atrás dele agora, agora, gente Todo mundo tá bem, eu acho Vamos, 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 vamos Eu também tava, mas tá ótimo Eu tenho picareta de ferro e machado Eu tô bom Deixa os caras em cima Vou ficar aqui Não, Davi Ah, tá Tá bom, Davi, você consegue Você consegue matar Você consegue matar A gente vai quebrar a cama deles Ah, Davi, vai, vai, vai Matei, matei, matei Tá desculpa, vai, cara Vai lá, vai lá Mano, eu tô com a picareta E machado apelão Você tem que ir Vai, faz Você tem que ir Calma Ah, mentira, mano Mentira que o cara me matou Não, não, mano O cara me bateu na cagada Não, sabe quando você derrubou ele? Ele foi pro meu lado E conseguiu me dar um tapa Caído, mano Caramba Não, gente, quando você tava indo Eu falei que você calma na base Só já já não precisa ficar aí Mano, dá pra ir de novo, velho A gente tem que focar nesses caras Eu te dou, eu te dou Eu te dou metade aqui Vem, vem, vem Traga rápido Traga rápido Traga rápido É o primeiro sapinho O primeiro sapinho Tá, vamos ajudar Vamos ajudar O doceano Acho que ele vai matar Mano, quer saber? Vamos ajudar O vermelho fez uma É rápido Os caras vão matar Muitos deles Mano, vão puxar eles Pela própria ponte deles Vem, 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 João Vão Esses caras são muito Eles esquecem Mano, a gente é bu A gente é bu De lembrar que eles deram Uma ponte pra nós Obrigado pelo boost Ah, o verde Ah, mano O verde Mano, sério Eu vou pegar Mano, dessa vez Vamos fazer um ataque Não, mas é bom focar nos caras Não, os caras Lembra quando a gente ficou um tempo Quando a gente Antes de Não, os caras são muito Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Mano, nossa Ó, eles vão Já tudo pontei Então tem dois Tem dez 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 Foi aí Ai, caramba Deixei um com três De vida, vai Ah, mano Deixei um com zero De vida, mano Ah, tem um Eu deixei um com um De Um morreu E o outro tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Ele vai Eu vou pegar Ele pela ponte dele Tá Ele tá Ele tá Não, volta Volta Ele vai morrer Nem precisa Vai, fica Vai Fica, fica Fica Eu mato ele Morreu, morreu Morreu Não, mãe Tá Ai, que saco A gente tá sendo focado Verde também Não Matei Matei um Ah, mano Eu matei um Não, manda Vem, vai Mano Eu matei Um Deixei outro Com três De vida Não Não Mano Eu não sei 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 Não, eu já falei Que é só Fique mais quieto, né Mano Eu fiz Mano Agora eu fiz Cinco Eu fiz Quatro TNTs Tiago Tiago, não dá Suicida Não Dá uma TNT Estou zoando Mano Eu só fiz Duas TNTs Mas Vamos A gente tem Que matar Esses caras Mano Mano Todo mundo Come maçã E vamos Agora a gente Tem que eliminar Esses vagabundos Eu fiz Cinco maçã Vamos A gente tem Que rujar Nesses caras Mano Mano Você não precisa Ficar tão pronto Davi Caramba Não Não vá atrás Não vá atrás A gente Me ajuda Gente Mano Mano Alguém Mano Vamos Esses caras Vão ficar Ruxando A gente Igual Idiota Mano Vem Eu tô Esperando Vocês Eu tô Aqui Davi Vem 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 Mano Não Vem Não Vamos Ruxar Logo Mano A gente Não tem Que ficar Esperando Os outros Esses caras Ruxando A gente Não Então Eu não Vi Que você Só começou Depois Que eu Falei Vamos 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 Mano Olha Aqui Vocês Dão Calta Eu já Tenho Minha TNT Eu quero Disturir Eu já Comi Três Guadain Apples Vai Também vou Vermelho Sai de mim Matei um Matei 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 Dois Só mais Um Eu matei Dois Eu matei Dois Só tem Mais Mano A gente O vermelho Ainda tem Dois Ele Ele acha Ele acha que Ele vai Pegar A gente Por Trás Vamos Cadê 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 Eu preciso De De Não Tenho Calma Deixa eu Deixar Pegar Esse Daqui Mano Eu tô Fazendo Muita God Apple É Porque Eu preciso Muito Comer Esse Daqui Tá Me Ajudando Demais Toma Toma Faz Mais Mano Davi Mas não Fica brigando Com a gente Quem se Morrer Que tá Muito Difícil Mano Eu já tenho Eu tenho Nove Kios Tá Se Escondendo Aí Eu tô Procurando Davi Onde Que eles Estão Eu vou Atrás Vamos 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 lá Pra baixo Vem 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 E o verde Safado Tá Indo Não Eles Tão Dós Lutando Ajuda Ajuda Dá Pra Matar Vem João Aqui João O verde O verde O verde Não Sai de mim Ajuda 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 Ah Mano Esse Ficaram Com Três De Vida Você Morreu Ah Ah Mano Verde Que Safados É Mano A gente Foi focado Por Dois Times A gente Foi Até Muito Bem Formou Que Foi focado Por Dois Times Duas Focações Já Comecei Já Comecei É Porque Tava Carregando Mano Essa foi a melhor partida Eu já fiz a minha vida Não Mano Eu duvido Eu duvido Que foi Eu duvido A melhor partida Foi Mano Essa aqui não foi a melhor partida Mano Eu acho que Essa não foi a minha melhor partida Mas Mano A melhor partida Eu acho que foi outra Mas Eu acho que Eu acho que Dá pra Ganhar Mas A minha melhor A minha melhor A minha melhor Foi aquela Do Skyward Que tava Vindo Vem Cinco Carme Vem 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 Assim Vem Assim Você É Que Eu ganhei Mano Mas Como que Vem Cinco Você só Matou Três Como assim Eu matei Três Uma Tem Cinco Naquela Partida Ela Tem Seis Depois Eu vou lá Na gravação Depois Eu vou lá Na gravação Porque A gente Vai ver Que Eu tô Certo É Eu acho Que eu tô Mais Certo Que Tiago Eu Não Eu Não Tenho Eu Sempre É Mano Tá Você pode Ter Matado Sim Mas Não Foi Direto Como você Fica Falando Você Não Foi Cinco Caras Só E você Direto Não Foi Tipo Cinco De Tim Viu Um Cara Tá Regenerando Aí Tô Matando Tá Nervado Você Falou Que Você Matou Cinco De Uma Vez Não Você Matou Um Depois Se Regenerou Depois Matou Outro Não Eu Tava Regenerando Fechou Ué Mas Tá Regenerando A minha Coisa Que Regenerar Não Mano Davi Deixa eu fazer a ponte Já comecei Ô Davi Para Mano Vai fazer De outro lugar Já comecei A fazer a minha ponte Ah Davi Que chato Mas isso é chato Cara Não Só que eu faço Mais rápido Você tá reclamando Não Davi Porque eu já tava Fazendo Não precisa ir lá E parar De eu fazer Ah mano Mano Eu já tava Fazendo Eu queria Fazer Né Eu vou Então De er Mano Em Posso De eu De edits T profet É É T Ô Amado Tá, deixa eu... Eu não quitei, Pati, eu tô parado, mano. Davi, mano, para de brigar comigo, cara. Caramba. Eu não quitei, Pati, eu tô parado, mano. Mas deixa eu falar, velho, por isso que eu não gosto de jogar Bad Wars. Teve uma vez, que era eu, mas quatro caras, com cama. Eu tava jogando com o Davi e o João Pedro. Ele e o João Pedro morreram. Era quatro caras com cama. Eu quebrei a cama deles, e aí tinha quatro caras sujando em mim. Aí, quando eu não matei o cara, o Davi... Eu tava gravando, até não postei aquele vídeo. O Davi começou a me xingar só quando eu matei os quatro caras. Davi, eu já... Mano, eu já... Ah, mano. Mas você fez isso. Mano, não, sério. Eu não consegui matar quatro caras que te mataram. Mataram o João Pedro, e você começou a me xingar. Por isso que eu nem gostei aquele vídeo. Ah, mano, não. Deixa os caras ficam xingando que nem um bombado. Vem, 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 vem. Vem, tá vendo? Então, porque essa é uma história pro meu canal, agora que eu tô gravando. Um dos vídeos que era pra eu sair, não saiu por causa disso. Os caras ainda não percebiam que não vai matar a gente, não? É até por isso que eu vim nisso, que eu gasto um recurso que eu tô no estado. Ah, não quero saber? Já chegou a minha vez, deixa o seu salto. Eu não aponso que a mãe chama. Já terminei. Já terminei, já terminei, já terminei, já terminei. Eu tô indo lá, já terminei. Já terminei. Tá, vamos só fazer o seu salto. Já terminei. Eu não tenho barulho, já terminei. Vem, 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 vem. Não, já terminei. Não, já terminei. Não, já terminei. Tá, não, já terminei. É, agora eu não vi daqui. Mérson é... Não é ruim, né, Chis? Tá? Assim que eu devia, não tenho um bloco para nós não topar. Olha, tá com muito pouca vida. Vai rejuverar, tá? Não tem um bloco, não tem um bloco. Pera, pera. Eu não preciso nem morar, Júlio. Eu não vou ter aqui. Seis. Com duas, só mais. Vamos, Júlio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Espera, espera, espera. Seis é louco, se está faltando. Nossa! Ah, acaba dois, dá para mim. Uh, eu abri a cama, abri a cama, vai. Ah, mano, caramba. A gente não vai ganhar desse jeito, mano. Ah, eu abri a cama, eu abri a cama. Olha lá, eu abri. Eu abri, eu abri, eu abri. Eu abri, eu abri. Eu abri. Não. Ah, eu abri, eu abri. Eu abri. Ah, eu abri. Está aqui, meu filho. Não é chato. Eu caio. Eu avisei que o verdeiro tá manchado, tá? Eu vi, mano. Eu tô batalhando aqui com eles. Nossa, o azul... Olha isso, mano. Um tapa, mano. O azul tem nele, o azul tem nele. Eles vão perder, eles vão perder. Eu vou jogar o azul bem ali. O azul tem nele, eles vão perder. E não, eles vão perder. Boa. Eu não consigo, não. Eu não tenho esse espalho de madeira, velho. Espalho de madeira, nunca dá dano. É bom, mano. Perdeu isso. Cara, é muito bom, mano. Mas quem tiver, tiver com TNT. Aí, não tem medo. Ele tá com TNT. Ele tá com TNT. Alguém coloca bloco, alguém coloca bloco. Mano, eu tenho... Não tem bloco, não tem bloco. Não tem nada pra fazer. Cara, o cara fica com TNT, tá? Ah, mentira, que ele quebrou um único bloco. Como assim, mano? Tá tampado. Tá tampado. Tá tampado, meu Deus. Tá tampado. Tá tampado. Tá tampado, tá tampado, velho. Calma. TNT. TNT, vai. TNT, vai. Os dois azuis tão vindo. TNT, vai. TNT, vai. Tem muito pouca vida. Meu Deus, velho. Agora tem um menino, velho. Vem. Eu vou matar. Ah, não, mano. Eu deixei com um monte de vida. Eu deixei com um monte de vida o cara. Ah, mano. Eu quase matei o cara. Que brilho. Ah, mas o que é o cara? Não, eu vou ter no seu cara. Não, não comece. Eu não tinha o cara que me tinha mal por causa, mano. Eu não tinha o cara que me tinha mal por causa, mano. Eu não tinha o cara que me tinha mal por causa, mano. Mano, esses caras ficam patando a gente demais, mano. Xiii. Isso é muito chato, né? Tá patando. Eu acho, mano. Mano, olha isso, velho. Você nem gosta de... Quebrado, mano. Como que o cara quebra essa cama? Isso é errado. É errado. Já ouvi tudo. Sério, a gente puxa uns caras. Acho que vai ficar... Não é muito bom ficar assim, sabe? Porque só atrapalha. Fica ruim. Mano, eu quero... Mano, sério. Eu acho que depois dessa partida a gente vai ter que acabar o vídeo de Bad Wars. Já tá bem longo. A gente queria fazer 30 e poucos minutos. Já tá com quase... Daqui a pouco já... Já tá com 30 e... Já tá com 33. A gente vai ter que acabar o vídeo. A gente vai ter que fazer outro. Achei que o Bad Wars ia ser mais fácil, mano. Mano, a gente só jogou duas partidas. O problema é que ele leva muito tempo. É, tenta, mano. Porque não adianta ficar camping. Eu não. Eu não. Não, eu já fiz o vídeo. Eu não sabia. Você tá falando como se perde o ar que não fosse o mais difícil do Hypixel. Ele não é o mais difícil Hypixel. Cara, é segundo. Cara, velho. Nem é segundo, mano. Builder é muito mais difícil. Qual é a nossa chance de ganhar? Qual você acha que é a nossa chance? Mano. Qual é a nossa chance? Tá vendo? Não tô falando sobre isso, cara. Por que tu tem... Que isso, cara? Mano. Nossa, Davi. Meu Deus. Mano, mas nem tudo você tem que gritar comigo, cara. Eu tô falando que eu não... Eu não tô gritando, cara. Você vai ficar assim, se não você ficar enchendo o saco. Eu quero brigar com vocês. Mas, cara, qual é a nossa chance de ganhar? Ah, morri. Vamos lá. Tchau. Tchau.